Estão causadas por vírus, ou causadas por protozoários, ou bactérias. Aquele momento, o final da ressonância, foi um momento muito triste. Para todos nós, para todo o corpo técnico, toda a equipe da televisão, nós ficamos bem chocados em não ter uma resolução. Dizer isso para o Ari e para a Raquel foi uma coisa difícil. Durante a realização do exame, isso já era tarde da noite, eu acredito que 10, 11 horas da noite, nós ficamos até umas 2 da manhã fazendo esses exames, e eu precisei dos resultados dos exames de Botucatu, dos exames de sangue e tal. E o pessoal da equipe de Botucatu começou a rodar esses exames em tempo real para a gente, lá em Botucatu, e mandar por e-mail e fax. E aí nós tivemos alguns primeiros resultados, ligados ao líquor, exames de sangue, que sinalizavam algo que pudesse ser infeccioso. E isso era muito grave para o Ariel. Então, alguns exames desses nós já temos os resultados. Felizmente, todos eles são negativos até o momento, mas ainda faltam alguns resultados. O que nos resta agora, doutor? Bom, esperar esses últimos resultados, que são dessas doenças infecciosas, uma delas, que é a chamada toxoplasmose, então é uma doença que pode gerar esse tipo de lesão e outros problemas, é uma que eu acredito que seja importante nesse momento. Então, esperar esse resultado, esperar mais alguns resultados para tentar identificar a causa desse processo. O que acontece? Algumas doenças a gente consegue estabilizar esse quadro e possivelmente até reverter. Mas eu já adianto que é muito difícil. Algumas doenças nós temos uma impotência muito grande de tratamento. Então, o que nós precisamos agora? Saber com que doença nós estamos lidando e ter uma conduta em cima disso. Só para entender, o que o senhor está me dizendo é que é possível que ele tenha adquirido uma doença, um vírus, ou tenha até nascido com esse vírus, não sei, e agora desenvolveu, e em alguns casos vocês vão poder ajudar, e outro ele pode até morrer? É, na verdade existem alguns vírus, basicamente, que são muito agressivos, assim como algumas doenças em seres humanos, que eles têm um potencial degenerativo muito grande, e a gente é impotente em reverter isso. Existe essa possibilidade. Mas ainda resta uma esperança. Sim, sim. A gente não vai desistir do Ariel, a gente vai tentar tudo até a última hora. O Ariel comoveu, acho que, um grupo de técnicos, de profissionais, em um nível, que ninguém vai desistir em nenhum momento. E a relação, eu conheço o Ari, conheço o Raquel, a relação deles é uma relação de extremo amor, né? É pai para filho. E você pode perceber isso? Eu até brinquei com o pessoal, né? Eu acho que a Raquel e o Ari, eles amam mais o Ariel do que minha mãe me ama, porque é um afeto muito... É muito especial. É muito especial, assim, algo que eu nunca tinha visto. Eu me surpreendi em ver esse tipo de relação. E nós também. Aqui no nosso palco, quantas vezes a Raquel dava a mão, né? Colocava a mão na boca do Ariel para ele brincar. Ele ficava chupando como se fosse um bebê. E agora o Ariel está precisando de mais ajuda. Bom, resta uma esperança. Vamos deixar aqui, então, essa expectativa. Vamos passar a semana inteira trabalhando e ajudando esse lindo animal que a gente viu nascer. O Sérgio Rangel praticamente tirou o Ariel do ventre da mãe. E ele veio crescendo. E eu e Sérgio Rangel, como padrinho e madrinha, viemos acompanhando esse crescimento. E por uma ironia do destino, em pleno aniversário, o Ariel para de andar. Resta uma esperança, nós estaremos em busca dela. Semana que vem a gente está de volta, doutor. Contamos com o senhor e com a sua equipe. Podem contar conosco. Tá bom? Podem contar conosco. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta, tá bom? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto